Falando em hotel, a Rede Bourbon tem promoção especial. O mês de setembro marca a entrada da primavera, uma das melhores estações do ano para viajar. Então, venha para a Foz. O Bourbon Cataratas Resort tem uma promoção especial para este mês. A hospedagem inclui uma diária em acomodação dupla, categoria superior, vista jardim, opção com café da manhã ou café da manhã e jantar, cortesia de duas crianças até 12 anos e complexo de esportes e lazer para todas as idades. As diárias em acomodação dupla com café da manhã, a partir de R$ 410,00 por pessoa e diária em acomodação dupla com café da manhã e jantar, a partir de R$ 530,00. A promoção é válida entre 1º e 30 de setembro de 2019.